Olá! Olá! Mais uma vez aqui e com você. Eu, Neide Regina, terapeuta, no Transformando Você, aí na sua casa, com o seu jeitinho e eu com o meu jeito, nós estamos participando dessa grande transformação. Eu posso chamar até de metamorfose. Eu quero agradecer ao arquiteto do universo pelo dom da vida. Mais um dia estamos respirando. Acordamos e aqui estamos. Eu quero agradecer também ao CEO da TV Barueri, o Sr. Randal. Pessoa espetacular que me deu uma oportunidade e eu me senti mais útil. Eu nem sabia que eu tinha o poder da comunicação. E ele fez um garimpo e me despertou este sentimento, né? Que primeiro vem o pensamento, depois vem o sentimento, depois vem a ação. Ele despertou para comigo este sentimento. Gratidão, você não sabe o bem que você fez a minha autoestima. E eu quero agradecer também o nosso diretor administrativo, o Sr. Anderson. E quero agradecer ao diretor técnico, o Sr. Aloysio. E não podia deixar de falar da Digital 5, equipe dos bastidores. Esses meninos fantásticos. Cauã, Pablo e todos. Billy e todos, todos. Não vou citar o nome de todos, porque poderei cometer uma injustiça. Mais um beijo para todos vocês. E quero em especial agradecer você que está aí nos assistindo, nos prestigiando e que depois vai compartilhar com seus amigos que muito precisam saber. Hoje, nós temos uma pessoa aqui muito especial. E hoje também o nosso bate-papo, o tema deste programa é fantástico. Vejam só. Caminhos da autocura. Você está precisando de ter uma cura? Está precisando? Reflita. Caminhos da autocura, integrando corpo, mente, espírito e a fotografia. Por que vocês vão falar da fotografia, né? O fotógrafo é um artista. Quando ele dá um clique com o seu celular, com a sua câmera, ele registra a alma da pessoa. E fica ali congelada e conservada. E a integração desses três que nós somos, corpo, espírito e alma, a trilogia humana. Se nós começássemos a perceber quais são as ferramentas que nós temos nessas três esferas, nessa trilogia, nós estaremos tendo uma saúde mental, psíquica, emocional e espiritual de best, em alta performance. E para falar de tudo isso, da terapia integrativa, dessa integração, ela, maravilhosa, Lilian, ela tem enúmeras formações. Eu respeito muito as formações das pessoas, porque nós precisamos de conhecimento científico. Mas, além disto, ela é mãe, ela é esposa, ela é um ser humano da melhor qualidade, ela é muito espiritual, ela é muito espiritual e ela também é empresária e empreendedora. E o que aquece o meu coração, ela trabalha com a família primeiro núcleo. E que, na verdade, eu não estou falando da família do modelo antigo, mas os valores da família, com a revolução industrial, que saiu o pai para trabalhar, depois saiu a mãe e quando os gatos saem, os ratos fazem festas, os filhos ficaram à deriva. E a maioria das mulheres terceirizam a maternidade. E, às vezes, como diz o ditado, dá ruim. E nós ficamos aí com uma sociedade sem pai e sem mãe, porque os dois saíram a trabalhar. E essa família maravilhosa, maravilhosa, porque ela, uma esposa maravilhosa, e ele, um esposo maravilhoso. Eu quero que vocês recebam, com muito carinho e um aplauso, a nossa querida Lilian. Obrigada, obrigada. Lilian, querida, seja muito, muito... Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, me sentindo muito honrada de estar aqui nesse momento, nesse programa maravilhoso aqui, pelas suas palavras, né? Já fico aqui, a gente fica até emocionada, né? Porque, realmente, trabalhar com a terapia integrativa é algo, assim, que nos emociona todos os dias, né? Porque a gente vivencia milagres todos os dias, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, né? Lilian, querida, eu nem me atrevi a falar das suas formações. Eu prefiro que você fala como que foi a construção desta Lilian, que é hoje. Então, vamos lá, sim. Eu comecei... Então, eu sou casada, como você disse, sou casada há 13 anos, com o Pierre. Sou mãe da Beatriz, de 9 anos, da Lívia, de 4 anos. Eu começo me apresentando assim, porque essa é a minha principal formação aí, é como... É saindo mãe, né? Como você falou, mãe, esposa. E esse, pra mim, é o meu principal papel aqui nessa terra, que ele é o mais importante, né? Às vezes, a gente fala assim, ah, sou só mãe, né? E as pessoas não veem o valor que tem isso, que é a de ser mãe. Nós estamos aí criando, né? Gerando, criando um ser humano, né? Então, isso aqui tem um papel muito importante e eu honro demais esse papel de ser mãe. Sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade. E eu honro todos os dias ali, como você falou, é... Vivenciando a maternidade mesmo real, como ela deve ser. Abrindo mão, às vezes, muitas vezes, né? De muitas coisas aí, pra eu poder estar junto com elas ali mesmo. Pra que esse foi um acordo que eu e o Pierre fizemos quando nos casamos. Que nós não iríamos terceirizar os nossos filhos. Então, a gente sempre achou um meio ali de... A gente fala que a gente faz uma troca em casa ali. Então, hoje eu estou aqui, ele está lá com elas. E quando ele vai, eu fico com elas. E a gente está sempre buscando esse equilíbrio. E até hoje, graças a Deus, está dando tudo certo. E nós estamos conseguindo conciliar tudo isso. Olha que parceria maravilhosa. Pierre, Lilian, me dê licença. Pierre, um beijo. Eu digo assim, o Pierre, ele faz parte do Grupo Soma, né? E o Pierre foi um divisor de águas na minha vida. Porque um dia que eu tive uma reunião com ele, me virou a ficha. Me caiu uma ficha maravilhosa que mudou o sentido da minha vida. E depois eu vou contar pra vocês. Um abraço pra você, Pierre. O Pierre, ele é personal, né? Personal e faz parte da Soma. Ele já esteve aqui nos programas. É isso mesmo. Então, eu comecei... Eu sou formada, né? Pra falar de informações, eu sou formada em administração de empresas. Trabalhei, fiz engenharia civil. Então, eu trabalhei com engenharia civil muito tempo na área financeira, bancos. E durante a minha faculdade, eu comecei a trabalhar com vendas pra ajudar a pagar a faculdade. Porque o meu salário dava pra pagar só a faculdade. E ali, trabalhando com vendas, me deu um novo despertar. Porque na área que eu trabalhava, eu trabalhava muito com homens, né? Na construção civil. Essa questão mesmo de números, né? E ali eu comecei a ver esse lado mais humano das vendas. E eu descobri uma nova Lilian, né? Que ali era uma forma mais leve de se trabalhar. Eu trabalhava com mulheres. Então, eu vendia de tudo já que você imaginar. E aí, nessa minha jornada, eu fui trabalhar com o meu marido. Ele tinha a empresa dele. Eu fui ajudá-lo na parte administrativa. E chegou um momento que eu decidi empreender na fotografia. Fui buscar fazer algo que realmente tocava no meu coração. Era algo que eu amava desde a minha infância. E então, eu me joguei ali fazendo curso de fotografia. E comecei a empreender na fotografia. E, primeiramente, eu fui empreendendo a fotografia para trabalhar com mulheres. Porque eu comecei vendendo lingeries. E eu queria fazer esse trabalho com mulheres. Despertar a autoestima delas através da fotografia. Eu já vi o poder que a fotografia tinha. Que hoje eu chamo até como fototerapia, né? E só que aí eu acabei começando a fotografar as crianças. Me apaixonei. E fiquei por 12 anos. Faz 12 anos que eu faço fotografia de família. E foi nesse ramo que eu fui me especializando daí. Vocês viram que interessante? Às vezes, as pessoas falam assim. Ah, eu faço isso, mas eu não gosto disso. Não, porque eu gosto de fazer outra coisa. Vocês viram que como? O que nós precisamos é de como a Lilian citou. Buscar o que aquece o nosso coração. E no caminho, você vai descobrindo que você tem habilidade. Eu falei no início. Eu não sabia que eu tinha esse poder da comunicação. Outras pessoas, porque nós temos o nosso lado que nós conhecemos sobre nós. Nós temos o lado que os outros veem sobre nós. E nós temos o lado também que é incógnita. Nem o outro vê e nem a gente sabe. Está no subconsciente. Mas a gente precisa percorrer, passar pelo processo. Porque só assim para você descobrir. E ela, como queria? Trabalhar com a família. Não queria terceirizar os filhos. Então, ela foi buscando uma maneira. Será que você que está em casa não está buscando essa maneira também? Pense, reflita e responda para você mesmo. Perfeito, é isso mesmo. E nesse meio, eu me encontrei ali na fotografia de família. Fui me desenvolvendo, fui me especializando em newborn, gestante. E aí, eu engravidei. E quando eu engravidei, eu falo que eu não entrei na maternidade. Eu mergulhei na maternidade. Então, eu sou uma pessoa que sempre gostei de estudar. E com a maternidade, não foi diferente. Então, eu comecei essa busca para me desenvolver como mãe. Porque eu entendi que como mãe, eu precisava estudar para ser mãe também. Eu vejo hoje as pessoas estudarem para tudo. Todos os tipos de curso, para toda profissão, a gente vai buscar isso. Mas para casar, para ter filhos, a gente acha que não precisa. E não é bem assim. Eu entendi que precisava também buscar esse conhecimento também para eu ser uma mãe melhor, que era o que eu desejava. Lilian, eu acho tão interessante que as pessoas falam Ah, eu tenho medo disso, Neide. Eu falei, olha, quando vem o medo que hoje nós estamos vivendo, o terror. Todas as pessoas querem te pôr o medo. Ah, você vai fazer isso? Não dá certo, porque eu já tentei. Ah, nossa, você vai sofrer. Nossa, quando eu fui ter a minha filha, a minha barriguinha era tão pequenininha, Lilian. Eu cheguei lá, as meninas falavam assim, Nossa, o seu bebê vai ficar na incubadora, porque você não tem barriga. Nossa, você... E eu toda animada. Minha primeira filha, né? Eu esperando, eu não sabia o sexo, porque eu não quis saber. Eu falei, não, é o filho que Deus me deu. Eu não quero nem saber o sexo, porque eu vou receber o que vir. Quando minha filha nasceu, o meu marido recebeu os parabéns. Falaram, que mulher. Não fez escândalo. Eu falei, quando você tem medo, vá buscar o conhecimento. Nas escrituras diz assim, o povo perece por falta de conhecimento. Quando eu soube da Lilian, através do esposo dela, do Pierre, né? E depois o Luiz falou de você, a doutora Juliana, né? Meu coração aqueceu, porque nós temos muitas coisas em comum. Mas é tão interessante, Lilian, porque hoje eu estou com 65 anos, caminhando já para os 66, prestes aí no início do ano, eu me sinto magnética, Lilian. As pessoas que se parecem comigo, vêm. Sabe? Natural. Eu não corro atrás. Elas vêm. E aí eu vejo que eu realizo o meu propósito, que é dar visibilidade e aquecer a autoridade de quem faz a diferença. E eu também sou grata. Tenho muitos clientes homens, mas vêm através da mãe, da esposa, da namorada, da amiga de trabalho. Então, vêm pelas mulheres, né? Mulheres maravilhosas, um beijo para vocês. É, isso mesmo. E então, nessa minha jornada, eu comecei a estudar. E aí eu fui me aprofundando, que daí surgiu tudo de um grupo de gestante que eu participei. Desse grupo de gestante, nós levamos para a minha cidade. A gente montou um grupo de mães, que as crianças começaram a nascer. De onde você? Nós fomos do interior de São Paulo, de Araras, do interior de São Paulo. E esse grupo de gestante que eu ia era em Rio Claro, que era a cidade vizinha. Eu fui buscar informações e apoio na gestação. Então, eu participei durante toda a gestação. Quando nasceu, a gente montou o grupo de mães. E aí a gente levou isso para a minha cidade também, né? E ali cresceu um grupo muito grande e forte de mães, onde a gente fez muitos movimentos. E ali eu fui começando a estudar, a me aprofundar ainda mais. E vojam a Cristocidência. Araras, Rio Claro, é tudo perto de São Carlos, a cidade que eu nasci. E que a minha filha mais velha nasceu também em São Carlos. Olha a coincidência que descobrimos ontem. Vejam, vejam o magnetismo. Demais, né? E aí, nesse propósito aqui, eu fui estudando para agregar também ali as mães e ajudar. Então, eu fiz curso de formação de doula, consultora de amamentação, aromaterapeuta, fui estudar comunicação não violenta. Tudo que envolvia maternidade, eu fui buscando me especializar para ajudar as mães e para trazer esse conhecimento e aplicar dentro da minha casa também. Então, foi assim que nessa busca, para eu criar minhas filhas de uma forma mais leve, que é maternidade, eu acredito que a maternidade precisa ser leve, de uma forma mais natural. Então, eu criei elas sem medicamentos. Então, hoje, minhas filhas, eu tenho de nove, de quatro, elas nunca tomaram antibiótico, anti-inflamatório, todos esses medicamentos que a gente vê hoje. Tantas crianças, né? Estão agressivos, né? E outra coisa, você vai comprar esses medicamentos, eu não sou contra o médico, mas você vai buscar numa drogaria ou numa farmácia, né? São medicamentos sintéticos, são... É tudo, não é... Deus deixou lá nas profissões tudo o médico. Nós tínhamos, né? Os apóstolos lá, o doutor Lucas era um médico. Mas o remédio... Olha o nome. Remedia. Remedia, exatamente. É o que eu acredito. Que os remédios simplesmente remediam, né? E aí, essa foi a minha busca, de buscar meios de cuidar delas dessa maneira. E eu fui me aprofundando ali. Até que, então, agora, né? Eu conheci, vindo para Alphaville, eu conheci um grande amigo, que é nosso amigo até hoje. E eu conheci a esposa dele, que é a difusora da medicina germânica no Brasil, a Marina Bernard. E ali, quando eu conheci a medicina germânica, eu me apaixonei e falei, é isso que eu vivo, né? Lilian, conte um pouquinho para nós a essência da medicina germânica. Você já ouviu falar? Então, a medicina germânica tem essa proposta de atuar na real causa das doenças, a raiz das doenças. Então, a gente não olha só os sintomas e cuida dos sintomas, como você disse, com os remédios. Remédio, a gente só remedia. A gente cuida dos sintomas. E a gente não resolve a causa, a raiz daquilo. Por isso que continua se repetindo muitas vezes. E a medicina germânica, ela traz isso. E ela explica através, né? Que vem de um trauma, vem de algo que a gente vive ali inesperado, dramático, vivido em solidão. Então, vem diretamente ali na nossa psique, só que a nossa psique não tem essa capacidade de lidar com isso, e ela joga para um órgão para poder nos ajudar. Então, para nós, nós temos uma visão diferente da doença. É um processo biológico, né? A doença. E ela, na verdade, faz parte do nosso corpo, da nossa natureza, para a nossa sobrevivência. É uma válvula de escape. Sim, como se fosse uma válvula de escape. É um processo natural da natureza de sobrevivência do nosso organismo. Ele está o tempo todo buscando. Ele é perfeito. Sim, tudo isso é maravilhoso. É perfeito. E ele se cura sozinho. É lindo demais de você ver a explicação dela. Então, ele explica na parte emocional e ele explica na parte biológica o que está acontecendo no seu corpo. E para nós ajudarmos, né? Os terapeutas ajudarem e guiar os nossos pacientes no processo de autocura, a nossa sabedoria, né? Que a gente chama através da minha... Da Marina Bernardi, ela tem o próprio método dela. Ela chama sabedoria biodivina. Que vem, então, essa sabedoria vem do alto, vem do céu mesmo. Para nos ajudar a guiar o paciente a chegar na sua autocura. Olha, autocura, né? Vem do alto. E você... Eu tive experiências, assim, na UTI de autocura. Até o doutor Hugo, né? Um abraço, doutor Hugo. Ele é psicólogo e trabalha com a neurociência. E nós trabalhamos a neurociência na prática. Eu estava na UTI e ouvindo aqueles sinais, vendo os médicos tirarem os corpos da UTI, né? Entrando outro médico. Eu olhei para aquele facho de luz e falei, Senhor, me deixa sair por aquela luz que eu te prometo que eu serei uma Neide Regina melhor. E foi aí que eu comecei a autoconsciência e o autoconhecimento. Porque só aquilo que você reflete, que você acredita, que você crê que tudo é possível, você consegue. e naquele momento o doutor Hugo me falou assim, Neide, você deu um comando para o seu cérebro e ele te atendeu. E eu saí da UTI, eu tive AVC isquêmico 3. Aí o médico, a hora que eu saí, ele me atendeu lá fora da UTI, ele falou, você tem fé, Neide? Eu falei, tenho, doutor. Ele falou, pois entupiu três veias no seu cérebro e desentupiram sozinhas. Foi sozinha? Não. É nosso Deus maravilhoso, né? Ele é perfeito. E agora você deu uma explicação aí na prática de como é que tudo, esse conjunto divino que esse arquiteto nos deu, ele faz as coisas naturalmente. Exatamente. Tudo funciona dessa forma e eu acredito, então, de todo esse meu processo, essa minha experiência desses últimos 9, 10 anos estudando e aplicando em casa e tendo resultados com as minhas filhas, que aí, então, nasceu o meu método, que eu chamo de terapia de liberação emocional, onde a gente atua nas três saúdes, que é a saúde física, emocional e espiritual, porque eu acredito que precisa ter esse equilíbrio entre essas três esferas para que, sim, a gente vive, então, uma vida plena, com saúde, vivendo ali, assim, desfrutando da vida com qualidade, né? Porque não é só a gente ter, ah, tá com a saúde, ah, tô com a saúde perfeita, ou, às vezes, as pessoas têm essa descompensação, né? Ou focam muito no espiritual e não... E deixam os outros, não cuidam do corpo, não cuidam das suas emoções, né? Na verdade, eu falo assim, Lilian, eu sempre comento, quando Deus nos dá uma mãe, né? Que tem a gestação e você nasce um corpo aqui na Terra, é pra você fazer contato com a vida eterna, mas você precisa do corpo, né? Precisa do corpo, e você precisa cuidar, e você precisa alimentar, você tem até um ditado que diz, aquilo que você não alimenta morre de fome. Então, nós precisamos, né? E não podemos descuidar, e é o interessante, da integridade, né? Da integração, da terapia integrativa, é isso, são essas conexões. Exatamente. Então, eu acredito, né? Vivenciando todas essas experiências, isso. Então, a medicina germânica, ela explica que nem tudo é do corpo, né? Como diz a medicina tradicional, o seu corpo está doente, a gente tem, inclusive, uma visão maravilhosa sobre a doença, que eu acho que vira a chave das pessoas, e esse é o meu, né? Faz parte da minha missão, que é despertar isso nas pessoas que, pra medicina germânica, quando nós estamos vencendo um sintoma, a doença, né? Que é pra medicina tradicional, é, pra nós, nós estamos passando um processo de cura. E quando você muda essa palavra de doença pra um processo de cura, muda completamente a sua consciência, vira uma chavinha e alivia, porque tira o medo, né? E o medo é o grande causador de potencializar as doenças, de potencializar os sintomas, as crises, inclusive. Então, quando você tira o medo, a sua mente já faz essa virada de chave aqui, então, o seu corpo já passa a funcionar de uma forma mais tranquila, ele vai encontrar a forma de finalizar aquele processo que ele está vivendo pra realmente chegar até a cura. A gente diz que nada é pra sempre, né? E nem uma doença tem que ser pra sempre. Ela tem que ter um início, um meio e um fim. E é através da medicina germânica que a gente explica tudo isso e a gente conduz o paciente pra sua própria autocura. Eu falo que nós somos só um guia, o terapeuta. Ele é um guia pra que a pessoa sozinha ela vai encontrar as respostas que estão dentro dela, né? Através dessa conexão com o divino e ela vai chegar na sua... finalizar esse processo do que ela está vivendo e chegar na sua autocura. Eu acredito tanto nisso, Lilian. E eu tenho um amigo, ele sempre fala assim, Neide, se as pessoas tivessem essa visão que hoje você tem e aplicassem na educação porque a minha origem foi na educação. Lilian, olha, inclusive eu já te convido pra um projeto que nós estamos aí elaborando de uma educação humanizada porque em 2020 era pra nós da educação entrarmos nessa educação humanizada e veio a pandemia que daí segregou mais ainda, né? Mas imagine você linkar tudo isto na educação. Sim. Que é o que nós necessitamos porque a educação foi onde segregou o homem. Separou língua portuguesa, matemática, sendo que o homem é um só. né? Agora precisa vir algo para integrar isto. E a terapia integrativa é maravilhosa. Eu acredito que uma equipe multidisciplinar nesse sentido, eu acredito que nós podemos fazer uma diferença muito grande na educação e no mundo. Perfeito, eu acredito também. É por isso que quando eu vim me dedicar à terapia que estou nesse processo. Então, eu vejo que hoje, porque a fotografia então, né? Porque meu início com as famílias foi com a fotografia, mas através da fotografia eu entrava na vida das famílias, nos lares delas e eu sempre vim ajudando elas, né? Com o meu conhecimento, com a minha experiência como mãe, eu sempre levava conforto. Porque às vezes eu chegava nos momentos mais difíceis. Eu fotografava um parto, ela estava lá naquele momento de mais ali vulnerabilidade dela. Estava nos primeiros momentos que ela recebia aquele bebê. Ia fotografar os primeiros dias do bebê que a gente chama daquela famosa sessão newborn. Então, a mãe estava lá com sete dias, às vezes com os peitos machucados, né? E aí eu estava lá. Então, a fotografia... Exposição degringolada, né? Porque o desgaste, né? Total. Físico, emocional e mental. Com certeza. Então, eu vi... Hoje, né? Eu tenho essa clareza, claro, né? Depois de... Vi que o meu caminho foi trilhando, mas que eles estavam sempre juntos ali. Eu só não tinha essa consciência, né? E aí, com a formação de terapeuta, eu pude, então, ter essa segurança de atuar, então, atendendo. E aí, eu comecei os atendimentos e eu pude presenciar diversas mudanças na vida das famílias, das crianças. E o tempo todo, a gente... Vejo mães me relatando que milagres acontecem realmente, assim, das crianças se curarem, né? Da noite para o dia e somente com os recursos que elas têm, que a mãe sabe que elas têm interno delas, sem nada de mais. Não sou nem eu que faço nada. Eu só levo esse conhecimento, esse despertar para elas. Mas tudo acontece entre eles mesmo. Lilian, é maravilhoso, maravilhoso o que você está nos trazendo, né? para conhecimento, uma vivência maravilhosa. Lembram o que eu falei? As faculdades, as formações, as vivências, a faculdade da vida, que eu acredito muito, da Lilian, é muito grande, embora ela sendo mais nova que minha filha mais nova. Mas segura isso tudo aí, porque agora eu preciso chamar aqueles que pagam a conta. Nós vivemos num país capitalista e nós precisamos dos nossos patrocinadores e comerciais. E você, não quer ser um patrocinador do Transformando Você com Neide Regina? Venha, venha também nossos comerciais. Venham, venham. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Visão Total Vistoria Veicular Empresa de Vistoria credenciada pelo Detran Vistoria de transferência Vistoria garantida Vistoria cautelar e Vistoria prévia Visão Total Vistoria Veicular 4382 11 12 4382 11 12 Visão Total Vistoria Veicular Avenida Itaqui número 842 no Jardim Belval próximo ao estádio do Arena Barueri Visão Total Vistoria Veicular Vistoria Veicular Vistoria Veicular Vistoria Veicular Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com vocês, Dica da Renata. Não percam! Se você aí é de Barueri e quer fazer um evento, entra já em contato com a gente no Instagram Divinas Festas Decorações ou Divinas Festas Oficial. E a gente faz de tudo lá, gente, casamento, aniversário, confraternização, agora é o final de ano. Mas se você também tem um lugar e quer apenas o buffet e a decoração, nós vamos também até vocês. Então, entra já em contato com a gente. Eu vou deixar o telefone também, que é 011-96775-0923. Muito obrigada e até o próximo! Voltamos! Gratidão por você estar aí. Compartilhe. Você está gostando? Coloque aí nas redes sociais. Coloquem aí. Vá lá no Transformando Você Oficial, você. E coloque também seus comentários. E nós estaremos colocando posts, takes deste magnífico bate-papo. E com vocês, a nossa querida Lilian. Ah, prazer aqui. Então, continuando aqui. Então, assim, eu acredito demais nessa, nós estamos falando, essa integração do corpo-alma e do espírito. E a fotografia foi me dando, né? Eu vejo que hoje, então, muitas pessoas chegam pela fotografia e eu posso atendê-las com a fotografia, como você disse lindamente, né? Sobre a fotografia, que eu fiquei encantada sobre, né? Que é o registro ali da alma e é realmente da maneira que eu sinto. E uma vez, uma pessoa me disse que é algo, assim, que também transformou a minha forma de olhar pra minha fotografia. Que ela disse que ela não gostava de tirar foto, nunca deixava ninguém tirar. E eu estava num evento de mulheres e eu fiz uma foto de cada pra presenteá-las. E aí, ela, depois ela veio e me disse, Nossa, você não acredita. Quando você entregou aquela foto, parecia que você... Quando eu vi aquela foto, parecia que como se eu visse... O olhar que você teve era como se... A forma como Deus me via aqui na Terra e que eu não conseguia me ver. E aquilo, assim, tocou demais no meu coração e eu vi como que tudo estava conectado. Que a fotografia não era só uma fotografia, não era só um ensaio. Ele vai muito além. E eu tenho, né? Eu comecei lá em 2014 com um projeto que se chama Mulher é a Sua Essência. Que era justamente disso. Que era despertar ali o poder da mulher e extrair dela o que ela tinha de melhor. Não era um ensaio feminino, um ensaio sensual. Que quando a gente fala ensaio feminino é o que mais a gente vê na nossa mente, né? Não, era extrair o que ela tinha dentro dela, a sua beleza. Era mostrar pra ela realmente, através da minha lente, do meu olhar com amor. Pra ela se enxergar como eu via ela. Que muitas vezes elas não se viam assim. Não conseguem. Não conseguiam se ver. Então eu vejo como que hoje eu consigo integrar a fotografia e a terapia junto. Curando, né? Saindo dessa sessão de fotos curada também. Lilian, é tão interessante. Minha filha, né? A do meio e a mais velha gostam muito de viajar. E ela até comprou uma câmera que ela mesma tira foto dela. Mas ela falou, mãe, mas cada lugar que eu vou, assim, na minha alma, no meu coração, eu registro momentos que são ímpares. Eles nunca mais vão se repetir. Então quando você tem um registro, às vezes você está registrando momentos que nunca mais vão acontecer. E eu aprendi numa imersão que eu fiz, a pessoa falou que quando nós vamos pro espelho e olhamos dentro do nosso olho, nós descobrimos uma Lilian diferente, uma Neide Regina diferente, um Doutor Hugo diferente, uma Renata diferente, um Wesley diferente, que é aqui a nossa plateia, né? Então nós vemos isto. E a fotografia traz isso. E é tão interessante, Lilian, que as pessoas falavam para mim, Neide, você mexe com muita coisa, você faz muita coisa. Só que um dia eu cheguei numa palestra aqui no Alphaville, de um business aí, e ele falou assim, você é pobre? Aí todo mundo ficou quieto. Ele falou assim, por quê? Se você só tem uma fonte de renda, você é pobre. E eu fui para o Nordeste e elas falavam assim, Ah, você não tem dinheiro? Então você está lascado, porque a gente tem que ser estribado. Né? É interessante você falando isto. Você viu que com uma ferramenta você agregou a outra. Por quê? Tudo é desenvolvimento pessoal. Tudo é sobrepessoal. Então você que gosta disso, gosta daquilo, siga o seu coração. Dizem que o coração nos engana, mas siga o seu coração. Porque o que aquece de tua alma te leva à sua missão. E você, realizando a sua missão, você está desenvolvendo o seu propósito. Perfeito. Então é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas falam isso mesmo. Nossa, ou até eu já tive momentos de ficar confusa. Falei, meu Deus, mas vou confundir as pessoas. Eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Mas nós não somos para ser uma pessoa só. Uma única coisa, né? As pessoas confundem isso, né? E você sabe o quê? Eu sou fotógrafa. Pronto, vou ter que ser fotógrafa a vida inteira. É. Eu não acredito nisso, né? Eu estou sendo fotógrafa. Eu estou sendo comunicadora. Mas eu estou sendo terapeuta também. Agora, eu sou mãe, eu sou avó, né? Porque você é. Exatamente. Mas agora, as profissões, tudo, a nossa vida vai dando uma driblada. E outra coisa que me preocupa muito são os talentos que Deus nos deu. Porque nós temos habilidades natas, mas nós temos habilidades que nós desenvolvemos. Eu, quando eu fui convidada para ser diretora, Lilian, eu não gostava de microfone. Aí eu falei, como que pode uma diretora que não gosta de microfone? Eu fui fazer, eu fui conhecer, eu fui aprender e me dedicar. Venci. Venci. E hoje estou, aos 66 anos, praticamente, sendo uma comunicadora, né? E as pessoas, às vezes, brincam. Você é a Oprah do Alphaville. Você é a Ana Maria Braga mais, assim, repaginada, né? Eu falo, ai, que gostoso ouvir isto, né? Então, Lilian, siga, siga. E a gestão de tempo faz você ver onde que cabe a fotógrafa, onde que cabe a terapeuta, onde cabe a mãe, onde cabe a esposa, né? Os nossos papéis na sociedade. E você? Você anda com conflitos aí na sua mente? Olha que da mente desce para o coração e do coração vai para a ação. E a repetição de hábitos, seja ele positivo, vai te dar um caráter positivo. Seja as repetições negativas, vai te dar um caráter negativo. Aquilo que você não alimenta, morre de fome. Perfeito, perfeito. É bem isso. E na pandemia, eu acabei parando de trabalhar, porque eu estava com a minha filha, ela tinha um ano. E ali eu parei, porque eu resolvi me dedicar à minha casa, à minha família, né? Às minhas filhas e ser o bastidor do meu marido. Porque era a hora de eu ser o suporte para que ele fosse à frente, né? Para sustentar a nossa casa. Então, eu fui estudar outras coisas também para ajudá-lo nesse processo. Porque da noite para o dia, ele precisou passar a dar aula online. Ele tinha um estúdio lá na nossa cidade, super bem conceituado. É onde ele atendia os seus alunos. E, de repente, ele passou a ter que dar aula online. Então, a gente teve que, novamente, dar essa repaginada. Então, eu acredito que isso acontece o tempo todo. A gente precisa estar pronto para essas mudanças. Se a gente está engessado em ser uma coisa só, como que vai fazer nessas épocas de mudanças? Então, a gente tem que estar o tempo todo se adaptando à nova realidade. Estar aberto, com o coração aberto para receber também essas oportunidades que a vida nos dá. Olha só, nós fizemos um programa aqui maravilhoso com a doutora Juliana, né? Nós falamos de parceria. Mas vocês viram a parceria familiar? Ela viu que era momento dela ficar, estudar, cuidar da família para ele poder ir sustentar, prover para essa família. Olha a parceria. Lília, ninguém é mais do que ninguém, né? E eu sempre falo, Lília, Deus foi tão perfeito que ele, eu acredito assim, né? Ele tirou a mulher da costela, do osso mais próximo do coração do homem, para essa mulher ser amada por esse homem. Mas essa mulher é a ajuda idônea deste homem. Também, nós temos direitos e nós temos responsabilidades, né? É uma via de duas mãos, uma vai e outra volta. E olha que maravilha esta família. Mais uma vez, um abraço, Pierre, vocês merecem. E essas meninas maravilhosas. Porque os filhos acabam sendo o espelho dos pais. Sim, é verdade. É lindo de ver. Eu sou mega orgulhosa de ver a minha pequenininha, as duas já ali. Quando elas têm qualquer coisinha, uma coceirinha, uma dorzinha. Mamãe, cadê o óleo? Passa o óleo? Elas não vêm pedir medicamentos para ir num médico. Elas não vão pedir. Por quê? Porque é o exemplo. É o exemplo. Elas já vêm pedir, elas já sabem que o óleo vai resolver, que o óleo vai acalmar. Então, ela já vem e pede. Os meus netinhos pedem o perfuminho da vovó, porque eles acham que é perfume. Perfuminho. É, o perfuminho da vovó. Lilian, você atende como? Quais são suas redes sociais? Onde que as pessoas te encontram, Lilian? Tá, então hoje eu estou no Instagram, né? Já aproveita para seguirem lá. É Lilian Camargo Terapeuta. Onde lá eu falo sobre a minha rotina com as crianças, sobre a maternidade, sobre relacionamento. E aí eu trago também sobre os sintomas. Então, eu estou sempre trazendo vídeos, explicando. Eu tenho um grupo, né? Uma comunidade que chama Mães que Curam. Que foi um projeto que Deus entregou no meu coração, nesse meu processo de nova alinhamento aqui. E aí, mais uma vez, eu me voltei para a família, me voltei para as mães. E foi esse nome que ele me deu, que é Mães que Curam. Então, é despertar nas mães o poder que elas têm de autocurar. Elas se curarem e curar os seus filhos. E dentro dessa comunidade, eu sempre pergunto para elas sobre o qual tema elas desejam, né? Que eu traga para elas. Então, eu estou sempre gravando os vídeos falando sobre os sintomas e doenças que elas precisam. Para estar esclarecendo, trazer essa clareza para elas. E tem tido muito resultado. Elas estão gostando muito. E aí, eu estou nas redes sociais. E o meu atendimento é feito online. A maioria dos meus atendimentos, eu atendo hoje o Brasil todo, online. E aqui, em Alphaville, eu atendo presencial também. Faço atendimento tanto da terapia, né? Como da fotografia, que hoje eu estou em chamado de fototerapia também. Lilian, e eu visitando, passeando no seu Instagram, eu vi que vocês vão ter uma imersão. O que vocês vão realizar, você e seu marido? Ah, sim. Nós estamos num projeto novo, eu e o Pierre. Como você disse, o Pierre é personal. O Pierre tem diversas formações também na área comportamental, de coach, muitas coisas também. Então, ele trabalha não só o corpo, mas ele sempre trabalhou o corpo e a mente. E hoje, com o espiritual alinhado com seus alunos também. Então, a gente resolveu unir aí as nossas forças, os nossos dons e talentos aí. E nós vamos estar fazendo uma masterclass. Nós vamos estar fazendo aí, falando sobre o peso da obesidade. Então, nós vamos trazer quais são os conflitos emocionais que estão por trás da obesidade. Então, nós vamos falar sobre as três esferas. Então, sobre o corpo, sobre a saúde emocional e sobre a saúde espiritual. Tudo alinhado ali. Então, nós vamos estar fazendo essa masterclass. Nós vamos estar logo já lançando novamente. E aí, nós vamos estar lançando uma mentoria juntos aí, para realmente quem deseja, né? Estar se alinhando nessas três saúdes. A sua saúde física, emocional e espiritual. Ligando, então, aí o Pierre com todo o seu conhecimento de mais de 23 anos na área da saúde. E o meu como terapeuta. Para a gente poder estar alinhando as três esferas. E estamos trabalhando em família novamente. Já fica o convite aqui, Pierre e Lilian, para vocês estarem vindo casal e falar sobre esse tema que é muito importante. Muito importante. A obesidade vem assolando as gerações, né? Seja ela classe baixa, média, alta. Diz que a classe média não existe mais, né? Ou você pode muito ou não pode nada, né? Diz que é assim que ficou. Mas já fica o convite, viu, Pierre? Para vocês estarem aqui. Lilian, você falou das suas redes sociais. Você falou que atende online, atende presencial aqui. Repita, por favor, as suas redes para aquele. E você que perdeu, vá lá na bio do programa e você verá. Então, o meu Instagram é arroba Lilian Camargo Terapeuta, que é onde eu trago sobre as terapias, sobre a medicina germânica e o meu dia a dia. E eu tenho também o arroba Lilian Camargo Foto com PH, onde eu divulgo também os meus trabalhos com a fotografia. Então, esses dois canais que eu tenho hoje. O do YouTube está nascendo ainda, né? Mas estamos ainda no início ainda. Mas hoje você me acha ali pelas redes sociais. E lá no link da bio, você vai encontrar o link do nosso grupo, para você também estar recebendo em primeira mão as informações, os vídeos, eventos que acontecem também. Então, entre, participe. Lá vai ser um prazer ter você com a gente. Muito bem. Olhe só o presente que você ganhou aqui hoje. E ontem, eu conversando com a Lilian, nós ficamos quase duas horas nos falando, né? E eu fiz a numerologia dela. Porque no meu método, a primeira coisa que eu faço é a numerologia da pessoa. E a Lilian, posso falar, Lilian? Pode. Nossa, a Lilian é número 4. E na numerologia divina, o 4 é liberação. Os judeus ficaram 40 anos, que é o 4, e o 0, que é o elemento vazio, no deserto, no Egito. E eles foram liberados. E teve aqueles que acreditaram, saíram ricos. Porque os egípcios, quando viam judeus, falavam, vai embora, toma minha prata, toma meu ouro e vão embora. Então, vocês imaginem, pobre, escravos, prisioneiros saírem, libertos e ricos. Olha só. E foi usada as pestes para vir isto. Então, às vezes, o que você pensa que é um caos na sua vida, é o divisor de águas para você subir e virar a sua chavinha. Virar, mudar seu mindset. Que é o poder do pensamento e da mente. Lilian, você falou de algo que eu achei muito interessante. Você falou assim, nós unimos, né? Olha só. Uma vez, vocês já foram uma união no casamento. E agora, vocês unindo profissões. Lilian, fala um pouquinho do que é trabalhar junto com o esposo. Porque tem controvérsias aí, diz, eu não suporto mais trabalhar com a minha esposa. Eu já ouvi muito disto. Fala um pouquinho, Lilian, sobre isso. A gente começou o nosso casamento trabalhando juntos, né? Que eu fui ajudá-lo na academia, né? Com a minha experiência de administração. Ele tinha acabado de separar a minha sociedade. E eu fui organizar todo o processo. Então, nós iniciamos com essa união em unidade, eu falo. Porque foi muito bom, foi muito prazeroso. A gente vivia o dia todo junto, né? E é o que muitos, às vezes, acham, né? Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Mas, pra nós, sempre foi muito prazeroso. A gente consegue, realmente, ter uma parceria muito grande. Ter esse companheirismo. E saber respeitar o espaço de cada um, né? Até onde que um vai, o outro entra. E, principalmente, também, esse de alavancar o outro, né? Esse que a gente fala hoje, ouve muito também de falar de patrocinar um ao outro. Então, eu mesmo trabalhando lá com ele, ele sempre tava num incentivo. Eu sei que você tem mais, vai fazer mais, né? Vai voar, né? Nunca querendo me segurar, né? E eu sabendo os momentos, né? Como eu te contei aqui na pandemia. De eu saber do meu momento de como mulher e esposa. Era o meu momento de estar em casa, cuidando dos bastidores. Mas não deixando de apoiar, de estudar e fazer todos os bastidores pra ele também. Porque, na pandemia, a gente veio a trabalhar juntos novamente. Porque eu fui estudar o marketing digital. Coisa que eu não sabia nada. Mas pra fazer todo o bastidor. Porque nesse, no meio da pandemia ali, né? A gente teve que se reinventar. E a gente, ele teve, né? Cursos online, vários programas. E nós trabalhamos juntos novamente. E foi muito bom. Eu acho que a época que a gente mais cresce é quando a gente trabalha junto em unidade. E agora, mais uma vez, eu acredito que tem um grande poder. Novamente, nós estamos aí nos lançando aí, trabalhando junto em unidade. E agora, compartilhando, né? As nossas, nos nossos dons ali, né? Juntando esses dons. E eu acredito que você me trouxe essa palavra ontem, né? Sobre, eu amei, assim. Foi um grande presente, né? Receber ali essa palavra da liberação. E fez todo o sentido na minha vida. Que eu acho que a minha vida toda eu tenho essa palavra com uma liberdade dentro de mim muito forte. Verdade e liberdade é algo que me rege. E esse de libertar as pessoas de paradigmas, de padrões, é algo que eu venho lutando ali há 10 anos. E eu vou continuar nessa luta. E pra mim foi um presente. É a sua missão. Foi um presente. É a sua missão. Eu agradeço aqui você. Foi um presente. E eu ainda não falei da parte humana. Porque eu faço a numerologia divina e a humana. A humana, o quatro, é a casa. Então, você, Lilian, eu não sei a sua casa hoje, se é a casa dos seus sonhos. Mas a tua busca, a tua liberação é toda em torno de uma casa. Você é aquela pessoa que você não vai deitar sem antes você verificar se está tudo fechado. Se está tudo em ordem, porque a casa é o espaço que remete, né? E hoje eu quero mandar até um beijo para o Cláudio, o arquiteto lá de Franca. Ele estuda a neuroarquitetura, o que os espaços e as cores fazem no nosso interior. É tremendo, magnífico. Um beijo, Cláudio. Esse arquiteto que é um presente divino na minha vida. Como também quero mandar um beijo para o doutor Paulo Paim. É um ortodentista com uma mente, uma visão maravilhosa. É um dos meus parceiros lá em Franca, Lilian. E eles vão receber o pessoal da Soma lá em Franca. Lá em Franca. Então, um beijo para vocês aí, doutor Paulo Paim, Pinati, que é um cinegrafista que eu encontrei lá em Franca. Ele é trem-droner e ele ama fazer externa, sabe? Então, nós já vamos iniciar um trabalho lá na Rede Família, na Record Interior, né? Que nós estamos já estruturando o programa para lançarmos. E, Lilian, é um carinho, assim, imenso. E já fica aqui registrado para você, Pierre, estar aqui, junto com a Lilian, falando desse tema que muito nos interessa. Lilian, eu fico tão feliz de poder agregar pessoas e conhecimentos e vivências que fazem toda a diferença. E hoje, olha, hoje nós temos a mídia, nós temos aí LinkedIn, TikTok, Shot, nós temos tudo e gratuito. Então, só não faz, só não muda, só não ressignifica aquele que não quer, né? E você, sendo quatro, você é aquela pessoa, quando você viaja, você sente falta do seu travesseiro, você sente falta do seu cantinho, você é assim. É, eu amo viajar, mas amo voltar para casa. Amo voltar para casa. E você também é aquela pessoa que você, na bagunça, você bate a mão, você fala, quem mexeu aqui? Eu não deixei assim. Você é assim? Porque são propriedades do número quatro. Então, o quatro é liberação e o quatro é casa quanto espaço físico, né? Essa é você. E depois eu faço com o seu nome de solteira, que você recebeu lá no cartório, eu faço do seu caminho e a sua vida, que eu vou te dar de presente também, daí nós faremos, né? Aqui tem uns meninos que estão esperando, Cauã, e Floneide, eu nem durmo esperando a minha numerologia, né? Divina e humana, porque eu acho assim que nós temos que integrar o que você é no divino, mas o que você é no humano, né? Porque a oração, eu falo a oração, não adianta você só pedir ou só agradecer e não ter um processo de fazer, né? Então, nós necessitamos. Lilian, deixe suas considerações e os seus agradecimentos e já te convidando para estar aqui novamente e uma possível parceria, eu acredito, que está nascendo aqui hoje. Com certeza. Olha, eu estou realmente muito honrada, muito feliz de estar aqui. Então, deixo aí para vocês o meu agradecimento especial para você, Neide, que abriu as portas aqui para ouvir um pouquinho do que a gente tem na nossa experiência, da nossa caminhada. E eu convido você, então, a estar aí, né? A se olhando, né? A se olhar, a dar essa chance, né? Eu falo que esse é o nosso processo de terapeutas, né? É de tirar as escamas dos olhos para enxergar um pouco além. Então, quando você receber um diagnóstico, quando você tiver um sintoma, olhe para isso como o que isso quer me mostrar. E não com aquilo, ah, estou doente, meu Deus, não, tira isso. E olha, né, um pouquinho mais além e fala, o que isso está querendo me dizer? O que isso está querendo me mostrar? Porque você vai descobrir o potencial que isso tem e se você tirar um momento para se conectar mesmo com a sua essência, com Deus, você vai receber ali mensagens extraordinárias e você sozinho consegue chegar nessa autocura, porque nós temos esse poder, foi nos dado esse poder, né? Lá Jesus deixou tudo para nós aqui, a gente basta nós acessarmos, está disponível para nós. Mas nós precisamos ter esse coração ensinável, esse coração aberto a receber essa informação e colocar na prática, na ação, o que precisa ser feito. Então, deixo para você, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, todos vocês que estiveram aqui com a gente, que vão estar aí ouvindo. Aproveite cada pedacinho aí, espero que tenha feito sentido na vida de alguém. E se a gente conseguir mudar uma vida, a gente já está muito feliz. Com certeza, Lilian. Eu que fico emocionada e foi um presente. A Lilian é tão nova, ela é mais nova que minha filha, mais nova. E nas escrituras tem um trecho que diz assim, as mais velhas que auxiliem as mais novas. Então, na verdade, eu não vejo como auxílio, mas eu vejo como dando as mãos e seguindo juntas, né? Em união. Lilian, eu te agradeço de todo o meu coração. Um abraço às suas lindas meninas. Eu tive três, você tem duas. E ao Pierre também, por esta indicação. É como ela falou, união e patrocínio. Foi ele que me falou dela. Eu só cheguei nela. Olha, o Pierre foi a primeira indicação, que foi um homem que indicou uma mulher. Porque a maioria do meu público são mulheres indicando homens, né? Mas eu agradeço de todo o coração e agradeço a você e a todas as pessoas que eu amo. Tanto aqui de Barueri, aos meus familiares, ao meu esposo, né? Que toda vez que eu venho fica chorando lá em Franca, né? E vocês aí de Franca também, cidade que me acolheu, ali na Câmara, o Carlos Eduardo, o Carlinhos Petrópolis, o doutor, o vereador Ronaldo Carvalho, né? A Andréia, sua assessora, a Thay, minha assessora lá em Franca, a todos que eu amo muito. Muitas pessoas queridas. E Franca me recebeu como se eu fosse uma francana, né? Eu sou casada com um francano e hoje escolhi Franca para morar devido a uma necessidade também de parceria em família. E familiares, né? Um beijo para vocês e gratidão mais uma vez, Lilian. Tchau! Oh, minha querida. Tchau! Tchau! Tchau!